Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta para mais uma análise aqui da nossa longa e completa playlist de whey proteins que a gente tem no Brasil, no mercado. E vamos ver agora a da Wedgie Nutrition, tá? Vamos analisar os dois whey que eles têm disponíveis, que eu achei aqui no mercado, preço muito convidativo. Então vamos ver se a tabela nutricional é boa e se compensa a compra. Bora lá! Olhando aqui o site então, vamos iniciar. 900 gramas, ok, não é pote, é saco, mas tanto faz, né? O importante é o conteúdo dentro, quase um quilo é o padrão, 900 gramas. Preço, 51 reais, ou seja, tá baratíssimo, baratíssimo. Agora é questão de a gente analisar se o whey protein é bom, se esse whey protein deles é realmente confiável, né? Primeiro ponto aqui, é um whey concentrado, claro. Então vamos ver a informação nutricional, né? É que aqui varia pelo sabor, mas é tudo muito parecido. 13 gramas de carbo, uma porção de 40, tá alto. 23 gramas de proteína, tá baixo. Zero de gordura, tá ok. Ou seja, triste, mas o whey protein deles é 60% de concentração. Então o whey protein concentrado de qualidade é 80% de concentração, tá? Então ele tem 20% a menos do que os concorrentes, não compensa. Vale muito mais você pagar um pouco, 30 conto a mais e comprar da Growth, que é 80%, do que um que é 60% e você vai estar levando uma porrada de carboidrato. Não é objetivo. Victor, qual que é o problema de eu ter mais carboidrato no meu whey? Tem mais carboidrato, tem menos proteína. Carboidrato é fácil, carboidrato você toma um leite condensado, você tá tomando carboidrato. Você toma, você come doce de leite, você tá comendo carboidrato. É uma delícia, você compra a balafine, é carboidrato. Agora proteína não, proteína é frango, proteína é carne, proteína é ovo, é mais trampo de você comer, de você fazer. Logo, a proteína é mais cara, ela é mais valiosa. Logo, se você tá comprando o whey protein, que é 60% concentração de proteína, tá levando mais carbo, você tá saindo perdendo. E na sua dieta também, você vai ter que encaixar esses carbos aqui, que eles são carbos, digamos, vazios, assim. Porque você poderia usar esses carbos pra comer, não pra ter no seu whey protein. Logo, não é uma boa opção, apesar do preço ser bem convidativo. Agora temos o outro, 100% whey protein deles, 1kg, tá? Então já tem mais, um pouquinho mais, R$76, o preço tá bom também, tá convidativo. Vamos analisar a tabela, né? Aqui no caso é 1, não fala, mas deve ser concentrado também. Aqui ó, aqui fala, whey protein concentrado. Tabela é a seguinte, vamos lá. 3 gramas de carbo numa porção de 40 gramas, show, esse já tá melhor, começou bem. 29 gramas de proteína numa porção de 40, é ok, é bom. Não é ideal, o ideal seria 32 gramas, mas 29 não fica tão longe, ou seja, é um whey protein bom. Ele não é o melhor, não é dos melhores, mas ele é bom, tá? E a gordura total, 2 gramas tá dentro. Então, é um whey protein que, assim, pelo preço compensa bastante. Ele não é top top, mas ele é bem bom, ele vai fazer um bom trabalho. Tem pouca concentração de carbo, tem mais de proteína. Tá ali dentro do que a gente espera de um whey protein concentrado, por 76 reais. 20 reais a mais do que o outro, que é uma qualidade inferior, né? Isso aqui é uma qualidade menor. Você paga 25 reais a mais, só que você leva 100 gramas a mais e uma qualidade melhor. Então, eu ficaria com essa opção aqui, tá bom? Ela é bem próxima do whey protein da Growth. Eu comprei o da Growth se eu tivesse que adquirir um. Mas, se você quiser experimentar da Wedge Nutrition, pode ir fundo que compensa. Combinado? É isso, então. Espero que você tenha gostado dessa nossa análise. Temos diversas outras aqui no canal, na nossa playlist. Basta você ver a marca que você quer, o whey protein que você quer descobrir, saber mais detalhes. E eu vou te contar a verdade. Porque aqui é tudo 100% honesto. Não tem nenhum tipo de patrocínio pra eu estar fazendo essa playlist, tá bom? Um forte abraço, então, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.